Já tá começando a virar festa esse negócio da garrafa Todo mundo fazendo coisa fácil, coisa simples Só que até agora eu não vi ninguém fazendo uma coisa Eu quero ver todo mundo fazendo do meu jeito Seguinte, eu tô aqui com o Sky porque basicamente eu não vou me ferrar sozinho nisso aqui Dentro dessa caixa tem 15 garrafas Dentro de cada garrafa tem um líquido, pode ser tanto ruim ou bom O desafio é simples, vai funcionar como se fosse um contra um Eu vou propor um desafio pro Sky e ele vai ter que cumprir Se ele não cumprir, ele vai ter que tomar o que tem dentro da garrafa Se eu errar, eu vou ter que beber Mas se os dois acertar, ninguém bebe, simples Eu sou um cara muito gente boa, vai lá, você escolhe primeiro Sem ver, vai, pode pegar uma Vê que número que ela é 5 É leite com nescau Eu juro que eu tô até com medo de pegar o que tem nisso aqui 14 Leite, ketchup, maionese, mostarda e cobertura de sorvete O meu desafio é bem simples Acertar na escada Uma tentativa já foi Bom, acho que você tem que beber né Deve tá horrível né Nossa, que ruim gente, meu Deus, isso aqui é muito ruim Nossa gente, como tá ruim isso aqui hein Dá pra você beber tudo logo de uma vez Ô louco, nossa isso aqui tá muito ruim gente Meu Deus Você é maluco? Eu tô fazendo da minha vida, eu não sei Por enquanto tá 1x0 pra mim mano, vamos ver porque eu não quero tomar isso aqui Pro Sky não acertar isso aqui nem ferrando, é por cima da cadeira e agachado Vai lá, tem que cair no chão Eu tô vendo que eu tô ferrado Nada melhor do que... O cheiro tá uma delícia Seja homem, seja homem Não é ruim Pior que não é ruim Bom, eu tive sorte Vamos pro próximo Vai lá Sky, mais uma chance, mais uma rodada Pega sua garrafa, vai Segundo, o número 13 é leite com sal Vamos ver agora se eu vou ter um pouquinho de sorte Eu nem tô vendo aqui O 15 é água com leite Acho que eu tive um pouquinho de sorte né Meu desafio é o seguinte E é um pouco mais ousado Não tem que tacar a garrafinha Ela vai ter que passar por esse bão e parar em pé É, tô vendo que leite com sal deve ser bom né Nossa gente, com isso aqui É bom hein, beber mais? Você não falou que tá bom? Ele tá tremendo Nossa gente Ele tá tremendo Tô gostando disso A regra vai mudar um pouquinho agora Pra deixar isso aqui um pouco mais difícil Vai ser no estilo mata-mata Eu vou propor um desafio E vai ser até alguém errar Se eu acertei Ele acertou Continua até alguém errar Erra quem bebe Meu desafio É jogar a garrafa Dentro disso aqui Bom, eu acho que ele vai beber né Só que antes de tudo Acho que o meu inimigo precisa pegar a arma dele Vai lá Olha pra mim Ó, pra mim Isso aqui não tá com a palençada Nossa meu porço Olha Se o que eu bebi tinha leite O seu vai ter água O seu tem Ketchup Água Mostarda Maionese Pimenta E cobertura De chocolate Vamos lá Vai Tem como voltar não Desafio é desafio Tem que ser homem E tem que cumprir né Só que eu acho que eu tive um pouquinho de sorte Porque Água com leite Não tem gosto de nada É gosto de água Cheiro de leite E branco Então meu desafio é o seguinte Mas vai ter que jogar Aqui na grelha E parar em pé Quem conseguir Já sabe a minha regra Vai lá amiguinho Pega sua garrafinha Vai lá né mano Oito Acho que eu tive mais um pouquinho de sorte Água, sal e açúcar É aquele famoso soro fisiológico Acho que é isso mano Acho que não deve fazer tão mal Mas vamos lá Vai Você primeiro amigão Calma aí Deixa eu dar uma cheirada Isso aqui tem cheiro de vômito Eu juro É horrível Olha A gente não tem plano de saúde A gente não tem auxílio hospitalar Se você tiver uma intoxicação alimentar O banheiro é seu melhor amigo Tá Vamos lá É gostoso Ele tá logo morrendo Desafio é desafio né mano Vamos lá O desafio agora é o seguinte Acertar em cima disso aqui Vamos lá amiguinho Boa sorte Acho que alguém pegou suco de laranja Vamos lá Mano Assim ó Pra você ó Não é possível Que sorte que eu tenho nisso aqui Pelo menos eu acho que isso aqui não deve ser tão ruim Isso aqui é bom pra quem fica doente Pra quem pega gripe Só não vomita na sua mãe quando ela for entregar isso aqui Porque isso aqui é muito ruim Meu próximo desafio é o seguinte A gente vai ter que jogar a garrafinha E parar lá em cima Simples Então amiguinho Pode escolher pra mim Presentinho do pai Número 7 Shoyu puro Então moleque Vamos lá Boa sorte Vai lá amigão Boa sorte Posso acertar de primeira De primeira O que que foi isso Eu vou ensinar pra vocês como é que faz isso Pode colocar a musiquinha Fácil Só que o problema É que o cara é tão filho da mãe Que ele tem que beber suco Nossa gente Isso aqui é muito ruim Eu sei que tem uns muito pior aí Agora é um pouquinho mais simples É só acertar em cima da geladeira Basicamente a mesma coisa Só que um pouquinho menor Pode pegar o seu Vai Vamos fazer uma disputa de shoyu O dele é só Suco com o shoyu Acho que é pior que shoyu puro Né mano Vamos lá Eu começo Pode colocar a musiquinha de novo Que isso aqui é fácil Será que você erra? É porque você tá me acertando Vamos ver Acho que alguém se ferrou né Eu tenho certeza Que isso aqui eu não erro Mano Vamos lá Pode colocar a musiquinha de novo Você não erra também não? Ó Como shoyu direto Nossa eu tomo isso aqui também Nossa Você acha que isso aqui é fácil? Mano isso aqui é outro tipo de líquido Não é só água A densidade é diferente Então provavelmente o peso O jeito é diferente O meu é um pouquinho mais simples É só cruzar as pernas E Não deu certo Mas vai lá amigão Três O cara me pega água Depois dessa Eu penso duas vezes Tem que virar Tem que virar Tem que virar Vira 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 Vai Jão Vira Vai Vira 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 Não é homem Não é homem Então pra gente manda Tem que ser homem O que é que está golado então? Se eu beber homem você bebe? Estou bebendo meu shoyu aqui já Pode ir Ah não 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 dá Não dá Não dá Bom seguinte O próximo desafio É bem simples Vai ter que jogar a garrafinha E ela tem que parar Lá na quina Fazer o que né? A gente tem que escolher uma? Eu não queria estar falando isso aqui Mas é a número 6 Leite com shoyu É agora que eu ativo o maior de hardcore Uma coisa que meu pai sempre falou pra mim Seja homem Ou se não corra pro banheiro Você tá bem menino? Nossa tô feliz É gostoso? Maravilhoso Pra ser mais fácil Já logo aqui na privada né Porque se der ruim alguma coisa Vai logo de uma vez Eu só não tenho a garrafa Mas agora eu tenho Shoyu Eu não sei o que shoyu tem contra a minha vida Isso não vai ficar assim O pior de ter feito isso tudo É saber que isso aqui é água Boa Isso tá muito ruim gente Meu Deus Pra ter um pouquinho mais de emoção Em cima da caixa Perdendo esse notebook Boa sorte amigo O cara me pega energético O que foi isso? Vamos lá Ah não Esse aqui não pode ficar assim Esse notebook vale mais que a minha vida Agora Aquele pra fechar com salve de olho Tem duas garrafas Uma é boa E uma é ruim O objetivo É girar a garrafa E jogar aqui dentro Vamos ver quem consegue Bom Agora você pega Água com pimenta Bom Eu acho que o que sobrou foi leite Tem uma de shoyu Com água E uma de pimenta com água Vai lá Skyzinho Pra acertar Vamos lá Tchau Felizmente Aquele que é bancar desperto Sempre se ferra E sério Se você gostou dessa loucura aqui Mano Deixa o like Se você quer mais vídeos desse Arrebenta o like aí mano 100 mil likes nesse caramba aqui Chega desse desafio fácil de garrafa Eu quero ver fazer assim mano Eu sei que água com shoyu não é muita coisa Mas Quero ver se eu tomar isso aqui na sua casa Mano Não dá É muito ruim Calma I am the one Don't wait Your son Don't need a gun To give respect Up on Eu quero ver se eu